Bom dia, Nonoana. A gente vai começar hoje com o conteúdo, né? Ácido e base, o que surge a partir disso. Vocês já imaginaram o que acontece quimicamente se a gente misturar duas espécies tão diferentes, um ácido e uma base, o que teoricamente ia acontecer? Criaria algo novo? Isso, né? Se a gente coloca uma coisa que é muito forte com uma coisa muito fraca, a gente tende a neutralizar, né? Neutralizar aquela situação. Bom dia, Carlinhos. Então, quando a gente mistura um ácido e um sal, a gente tem uma reação de neutralização. E quando acontece essa reação de neutralização, surge uma nova substância. Nesse caso, a substância que nascerá, será um sal, tá certo? E agora, hoje, a gente vai acabar trabalhando com a criação dos sais. Vocês já entenderam que um pH abaixo de 7, ele é ácido. Um pH acima de 7, ele é básico. O pH e 7, ele é neutro. Exemplo. Vitamina C, tá? Ou aspirina. Estão com o pH lá no meio ácido. A vitamina C é o ácido ascórbico. E a aspirina é o ácido acetil salicílico. Uma substância... Que substância vocês imaginariam que estaria ali no 7? No número 7 da tabela. Pensei em uma substância comum do cotidiano de vocês. O que vocês pensaram eu como uma substância neutra? Detalhe. Ela aparece em todas as reações que a gente estudou até agora. Tanto a de ácidos como a de base. Meio ponto para quem acertar. Não vão arriscar. Uma substância neutra que apareceu em todos os exemplos que a gente trabalhou. Eu não ouvi. Hidragênio. Não. Mas está perto. Está certo? Não conseguem pensar em nenhuma substância do cotidiano de vocês que seja neutra? Algo que vocês imaginam. Isso aqui deve ser neutro. Nem é ácido e nem é básico. Deve ser neutro. Oxigênio, sei lá. Não. Sódio. Não. O cloreto de sódio é um sal. É nosso sal de cozinha. Uma substância neutra. Quando fizeram essa pergunta, eu chutei logo e acertei. A única coisa na minha cabeça é que na minha cabeça era neutra. Tem outras coisas, né? Mas naquela idade, infância... Nitrogênio. Nitrogênio. A rainha já falou. Não, eu disse nitrogênio. Nitrogênio, não. Nitrogênio é um elemento químico. Falei que é uma substância. Que ela estava presente em todos os exemplos de ácidos e base. Ok. Eu estou dando meio ponto. Para quem acertar qual é. A substância neutra do nosso cotidiano. Que está lá com pH de 7. E que esteve presente em todos os exemplos de ácidos e base que a gente trabalhou até hoje. Chitaram várias coisas aqui que eu nem imaginaria. Mas não chitaram essa substância tão comum. H2O. H2O, André. Acertou. Eu só falei porque eu estou tomando água, mas... A água é uma substância neutra, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando a minha professora me perguntou isso há um milhão de anos atrás. Que eu já tinha uns 14 anos lá no ano. Não chutei. H2O, né? Se for água pura, né? Sim. Ela é neutra. A água do mar já é outra história. A água do mar já tem uns compostos químicos ali que alteram bastante o pH dela. Para ela ficar mais alcalina, mais ácida. Então, a água do mar já é outra história. Uma água de aquário já é outra história. Tá certo? Mas a água pura, principalmente essa daí que o André está tomando, ela deve estar com pH em torno de 7. Tá certo? Então, é um exemplo de substância neutra. E ela estava em todas as nossas reações, né? Para quebrar um ácido, a gente sempre usa água. Aquela setinha ali indica água, né? Ácido em meia-quoso. Então, eu jogo água ali no ácido. E aí, a gente tem a reação de ionização. Eu jogo água lá na base. Eu tenho a reação de dissociação. Tá certo? A separação dos elementos que constituem tanto o ácido quanto a base, eu só consigo fazer jogando água. Então, a água ali é uma substância neutra fundamental para as funções químicas. Mas, na página 225, a gente vai ter várias outras substâncias do nosso cotidiano. Vejam só. Minha gente, outra perguntinha. Essa não vai valer tantos pontos. Não vai valer ponto. Vocês podem me dizer, quanto mais perto uma substância está do 7, ela é mais ácida ou menos ácida? De 0 a 7. Quanto mais perto ela estiver do 7, ela é mais ácida ou menos ácida? Acho que mais ácida. Acho que mais. Acho que mais. Ela é menos, né? Quanto mais perto ela estiver do 7, mais perto ela está de ser neutra. Então, ela vai perdendo o nível de acidez conforme ela vai se aproximando do 7. Tá certo? Por exemplo, vejam só. Uma bateria ácida está ali no nível 1 de acidez. E o leite de vaca está no nível 6. Quem vocês acham que vai ser mais ácido? Suco de bateria ou leite? Suco de bateria. Inclusive, bastante tóxico. Então, está ali, né? Bem próximo do zero, praticamente, de tão ácido. Até a coloração muda, gente. Quanto mais próximo do vermelho encarnado, com o teste de pH ficar, né? O papelzinho. Quanto mais próximo do vermelho encarnado, mais ácida é uma substância. Quanto mais rosinha ela for ficando, o vermelho mais claro, o salmãozinho, significa que menos ácida ela é, tá? Está mais próxima do neutro. Já a base, e aí? A base é a seguinte. É a mais básica. Quando está próximo do 7 ou quando se afasta? Quando está para o 14. Qual é a substância mais básica? A que está ali em torno de 7,1 ou a que está em torno de 14? O que é que vocês acham? Usem a lógica do ácido. Pode repetir a pergunta? Qual é a substância mais ácida? A que está ali perto de 7,1 ou a que se aproxima de 14? A que se aproxima de 14? Isso. Mesmo raciocínio do ácido. Quanto mais se afastar do 7, que é o ponto neutro, mais forte ela é. Tá certo? Então, no caso da base, como ela é crescente, quanto mais próxima do 14, mais básica ela é. Tá certo? O ácido, ele está mais para decrescente, né? Tem que se afastar do 7 para baixo. E a base tem que se afastar do 7 para cima. Tá? Vocês podem estar conferindo isso aí na página 225. A gente tem o suco de limão lá com o pH entre 1,5 e 2. O vinagre com o pH lá no 3, tá certo? A gente tem o leite com o pH de 6. Aí a água no 7, é um exemplo comum, né? Por volta do 8 ali, 7,5, 8, a gente tem a água do mar. No 11, a gente vai ter o leite de magnésio, que é um remédio para digestão, né? Para a gente conseguir ir ao banheiro. Para problemas de estômago também. A gente está ali no 12, a amônia. Tá certo? E o 13, a gente tem o amoníaco. Então, são substâncias relativamente ácidas, tá certo? É importante que vocês conheçam essas substâncias. Essas mais comuns, amônia, amoníaco, leite, vinagre, ácido acetil salicílico, ácido acético, shampoo, condicionador, tá certo? Porque elas vêm muito em exemplos de prova, inclusive nos vestibulares. Não vão cair só cálculos para vocês, vão cair esse tipo de pergunta. Na verdade, a maioria das perguntas é assim. Ah, me dá um exemplo de uma substância neutra. Ah, quem é mais ácido, leite ou vinagre? Esse tipo de pergunta constantemente cai. Inclusive, no meu vestibular caiu essa. Qual é a substância mais ácida que tem aqui? Aí tinha leite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, detergente, um monte de coisa. Eu marquei leite, né? Eu acertei, eu fechei a prova de química. Eu fechei a prova de química, não errei nenhuma. Na primeira vez que eu fiz vestibular. Nas outras vezes, não, mas na primeira vez que eu fiz, eu fechei. Fechei um monte de disciplinas lá, né? Só não fechei física mesmo. Física, eu só acertei as que eu precisava acertar para passar. Uma. Uma questão. Se eu zerasse, eu não passava. No tempo que eu fiz vestibular, se você zerasse qualquer uma das matérias, você não entrava, mesmo que você tivesse fechado todas as outras. Então, eu precisava acertar pelo menos uma de física. O que é que eu fiz para acertar? Tinha dez questões, eu marquei todas as letras D de Deus. Aí acertei uma. Podia ter acertado nenhuma. No Enem não é mais assim, né? No Enem acho que pode zerar, não tem problema. Vejo que acerte o número mínimo de questões. Deu certo também. Físico era meio ruim. Eu vim melhorar agora, esse ano, que fiz um cursinho de física. Aí a minha mente, ó, clareou. Nem acredito que eu não consegui acertar nenhuma questão na escola, se é tão fácil. Parece que quando a gente fica velho, algumas coisas vão ficando muito bobinhas. Agora que a gente já deu uma revisada aqui nas substâncias, que a gente já conversou um pouquinho, a gente vai começar a fazer a reação de neutralização e surgimento do salto, certo? Reação de neutralização. Por exemplo, o que vocês entendem por neutralização, gente? Alguma coisa ser sugada. Mais ou menos. Interessante, alguma coisa ser sugada. O que mais? Alguém tem mais alguma teoria? Muita gente fala assim, ah, eu vou neutralizar fulano, né? Quando alguém está com corda demais, aí o chefe diz, vou neutralizar fulano para cortar as asinhas dele, né? Aí coloca alguém lá para controlar ele, né? Para que ele não consiga se movimentar tanto. Em alguns jogos, fulano diz, ah, neutraliza fulano. Quando a gente neutraliza, a gente tira parte do poder de alguma coisa. Se eu vou neutralizar um ácido, eu vou tirar a acidez dele, tá certo? Eu posso fazer isso com água. Vocês viram lá que a gente consegue até, inclusive, quebrar. Como eu posso fazer isso? Coloco na substância oposta. Nesse caso, a substância oposta do ácido é a base. A substância oposta da base é o ácido. Então, para neutralizar um ácido ou uma base, eu só tenho que unir os dois, tá certo? A junção de um ácido com uma base promove a reação de neutralização. E o resultado é o surgimento de duas substâncias, tá certo? Uma dessas substâncias é o sal. Que outra substância vocês acham que nasce do resultado de neutralização? Será que eu vou dar mais meio ponto para quem acertar? Uma pergunta. Na reação de neutralização, uma das substâncias que nasce é o ácido. Qual é a outra substância que provavelmente nascerá desse tipo de reação? Água. Água. O André hoje tá top, né? Vamos ver rica, professor. Vamos ver rica, professor. Vamos ver rica, professor. A janela do André ficou destacada. Foi a janela do André que destacou. Coincidência. Mas se quiser dar os pontos para mim, eu fiz também. Pois é, Henrique. Com certeza. Então, água. Hoje as perguntas estavam muito tranquilas, né? Então, na reação de neutralização e surgimento de uma molécula de água, ou água, né? E um sal, tá certo? Um sal, por exemplo, surgimento de NACL. É um sal. Posso provar para vocês? Vamos lá. Quem quiser pode estar anotando isso. Quem não quiser vai ter no livro, tá certo? Mas eu gosto. Vamos lá. Vou até mudar a cor aqui. Não, eu quero um texto. Vou botar vermelho para um ácido, porque ácidos são vermelhos. Então, eu vou botar um ácido comum e fácil. HCR. Isso é um ácido. Vou até colocar aqui embaixo. Ácido. Mais. Vou botar aqui em preto, né? O sinalzinho de mais. Mais. E vou botar a base em azul, porque as bases tendem a ficar no azul. Deixa eu ver uma base fácil. NAOH. Também é uma monobase, tá certo? NAOH. Ela é uma base. Todos reconhecem essa substância aqui como ácidos e base, gente? Vejam só se elas cumpriam os requisitos. Ácido. Começa com hidrogênio. Tá certo? Base. Temos o OH em segundo lugar. Então, ambos conferem com as substâncias que eu falei para vocês. Ácido mais base. O que é que vai aparecer, professora? O que é que eu disse que vai acontecer? Ai, não, eu não quero vermelho, eu quero preto. Ia surgir um sal e ia surgir uma molécula de água ou água, né? Vocês lembram da leizinha de Lavoisier? Qual era a lei de Lavoisier? Deixa eu anotar a nota dos meninos aqui. Nada se ganha, nada se perde ou se transforma. É alguma coisa assim, né? Exatamente. Deixa eu só anotar aqui a nota. André, 0,5. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, significa dizer que o sal que vai nascer aqui desse lado, que eu sei que vai nascer um sal, ele tem que aparecer com essas letras, não é? Que a gente está vendo aí, correto? Verdadeira ou falsa essa informação? Não tem que usar essas letras aqui, que a gente está vendo no quadro. H, C, L, N, A, O, H, esses elementos químicos, aliás, não essas letras. Esses elementos químicos que a gente tem que usar. É verdadeira ou falsa essa informação, gente? Verdadeira. É verdadeiro, tá? O elemento químico que vai surgir aqui desse lado, ele tem que conter esses elementos químicos que foram utilizados. Vou mostrar para vocês como é fácil criar o sal e a água, tá certo? Vamos criar primeiro a água, tá? Ela virá em segundo lugar. Vou até colocar o sinalzinho aqui. Vou dar o espaço para o sal. E aqui a gente vai começar. Quem é a parte mais importante do sal? Qual é a parte mais importante do sal? Ou, desculpa. Qual é a parte mais importante do ácido? Quem é a letrinha mais importante, o elemento mais importante do ácido? O H. O H. Beleza, temos um H aqui. Quem é a substância mais importante da base? O H. O H. Então vamos escrever aqui O H. Percebam que eu jutei H mais o H. Quantos H a gente tem aqui nessa substância? O H mais o H? Dois. E qual é a outra substância que a gente tem aqui? O H, o oxigênio. Quando a gente tem dois H e o oxigênio, que substância normalmente nasce com dois H e um oxigênio? H2O. H2O. Entenderam aí a lógica? Com as partes mais importantes de cada uma dessas substâncias, a parte mais importante do ácido, mas a parte mais importante da água, nós criamos o H2O. Veja só. Um H mais outro H, dois Hs. Mais o O, H2O. E criamos a água. Então na mente de vocês, vocês risquem essas partes importantes. O que sobrou, gente, tirando essas moléculas importantes? CL e NA. CL e NA. E agora, professora, eu já sei que o sal que eu vou precisar, ele vai ser criado com o CL e o NA, mas quem vai vir primeiro na criação da substância? O CL ou NA? Hein, gente? CL. Por que você acha que é CL? Se eu for seguir a ordem de como foi colocada a lei. Mas é essa a ordem que a gente tem que seguir? Essa é a ordem da química? Vamos pensar. Não. A Heloise começou o debate. Aqui, quem era o cátion? Quem era o positivo no ácido? Quem era o elemento positivo no ácido, gente? O H. O H. Sempre o positivo é o que vem primeiro e o segundo é negativo. Significa que o H era o cátion e o cloro era o ânion. O ânion pode vir em primeiro lugar numa substância? Não. Nunca. Ânion sempre vem em segundo lugar. Mas aqui na base, a gente tinha o NA e o OH. O OH, ele era positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E o NA era o positivo? Nigo. Então, a ordem já está definida, gente. O cátion, que era o que estava colado com a base, ele sempre será o que vem primeiro. Porque ele é um cátion, já que o OH era o ânion. Sempre. Então, o indivíduo que vê o colado com a base sempre virá primeiro. O indivíduo que vê o colado com o ácido sempre virá em segundo. Lembrem, positivo sempre será positivo e o negativo sempre será negativo. Se eu pedisse uma dissociação aqui, vocês saberiam que o CL era o negativo. Uma separação aqui. Se eu pedisse uma separação de base, vocês saberiam que o NA é o positivo e o OH é o negativo. Então, essa regra não muda. Eles continuam com suas respectivas cargas. Tá certo? Então, o CL continua tendo carga negativa, sendo aquele que recebe elétrons. E o NA continua com carga positiva àquele que doa elétrons. E a substância que a gente criou é o NACL. O NACL é o sal de cozinha. Tá certo? Então, a gente teve o nascimento de um sal e o nascimento de uma molequinha de água. Certo? Deixa eu botar aqui, sal de cozinha. Porque vocês têm que se acostumar com ele. Porque vão ver muito. Certo? E esse foi o primeiro sal criado. Acharam essa mais difícil? Ou acharam tranquilo? Uma coisa é certa. Sempre vai nascer água se for assim. Monobase com monoácido. Se for de base com diácido, porque elas têm que ser proporcionais. De base com diácido, teremos duas moléculas de água. Se for tribase com triácido, teremos três moléculas de água. E se for tetrabase com tetraácido, teremos quatro moléculas de água. Então, a quantidade dos indivíduos aqui, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de OH, sempre será igual. Se aqui for H2, meu filho, aqui vai ter que ser OH2. Se aqui for H3, aqui vai ter que ser OH3. E o número que vier com eles vai definir a quantidade de água da substância de vocês. Entendido? Sim. A de cozônia. Sal de cozônia. Ai, meu pai do céu. Sal de cozinha. Hoje a gente começou esse aqui, tá certo? Então, a primeira substância que a gente criou, que vocês criaram, foi o sal de cozinha. Então, se vocês misturarem o ácido clorídico com hidróxido de sódio, tá certo? Vai surgir sal de cozinha. A gente tem ácido clorídico, sabe onde? No nosso estômago. Hidróxido de sódio, a gente não vai beber, porque senão a gente morre, né? Então, a gente não vai poder fazer essa experiência conosco, por conta da toxicidade do hidróxido de sódio. Mas, se fosse possível consumi-lo dentro lá do nosso corpinho, ia ser criado sal de cozinha e água, né? Não é saudável para a gente ficar fazendo isso, então a gente não adianta nem confabular. Vamos fazer um outro sal, gente? Acho que dá tempo. Deixa eu ver. Que sal a gente vai fazer? HNO3, ácido nitroso, eu acho. Deixa eu fazer tudo de uma cor só agora, tá certo? Olhem essa substância. Isso. Olhem essa substância. H... Eu não quero o verde, eu quero o preto. HNO3. Isso é um ácido. Isso é um monoácido, um diácido, um triácido ou um tetraácido? Triácido. Por quê? Tem três o quê? Mas o três não está do lado do H. Exatamente, Renata. Se o três não está do lado do H, não interessa. Lembrem que o protagonista do ácido é o hidrogênio. Então, se a coisa não afetou o hidrogênio... Não importa. Eu já perguntei isso aqui de propósito, né? Porque na prova de vocês tem muita pegadinha. Então, eu estou tentando treinar o máximo possível vocês. Pegadinha não, casca de banana, né? Para ver se o aluno está realmente lendo a questão. Então, vou ter questões lá que vão muito parecer estar certas. Mas não vão estar nem de longe. Tá certo? Então, tem que treinar. De fato, como a Renata falou, isso aqui não é um triácido, apesar de parecer. Porque esse três pertence ao oxigênio da substância. Não pertence ao hidrogênio. Então, que tipo de ácido é esse? Mono, di, tetra... Mono. Monoácido. Tá certo? Se eu estou trabalhando com monoácido, eu tenho que usar uma monobase, sim ou não? Sim. Sim. Eu não disse que eles têm que ser proporcionais. Que eu, para realizar uma neutralização, eu tenho que estar ali com a mesma quantidade, né? Se eu botar um triácido e uma monobase, eu vou acabar com essa base. Porque eu tenho muito mais ácido do que base. Para conseguir ver alguma diferença, eu tenho que, no mínimo, usar a mesma quantidade. Tá certo? Mesmo poder. Vamos usar uma base. Vamos ver que base eu vou colocar. Acho que eu vou botar hidrósseo de potássio. K-O-H. K-O-H. Tá certo? Isso é uma monobase, uma de base, uma tribase, uma tetrabase? Monobase. Monobase. Como a gente pode ver aqui, o OH está sozinho. Não usei parêntese, né? Então, não precisei colocar nenhum número. Vou dar um espacinho aqui. Depois eu coloco a seta. Tá certo, gente? E vamos fazer. Se aqui eu tenho uma monobase, quantas moléculas de água eu vou ter? Como é que é a pergunta? Se aqui é uma monobase, quantas moléculas de água eu vou ter? A Heloísa já respondeu. Então, eu acho que vai ser o mesmo. Uma molécula, né? Eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, já vou estar com aqui uma H2O. Porque eu sei que se é uma monobase e um monoácido, só vai ser uma H2O. Então, eu já boto logo. Mas vocês sabem de onde ele nasceu, né? Ele nasceu da junção desse primeiro H, que é o mais importante do ácido, com esse OH, que é o mais importante da base. Então, eu juntei H mais H, dá H2. E depois eu coloquei o O. H2O. E agora, como é que eu faço o A, ou o sal? O que é que eu tenho que fazer? Quem vem primeiro? N. O K. O K. Tá certo? Porque o K é o cátion, é o positivo. O positivo sempre vem com a base. Tá certo? Então, vocês começam primeiro com a pareia da base, se vocês quiserem lembrar disso, tá certo? Então, primeiro eu coloco o K, e depois eu coloco as criaturas que eram a pareia do ácido. Quem eram as pareias do ácido? NO3. NO3. Tem dificuldade nisso, gente? Se a gente lembrar de algumas regrinhas, não tem. Tá certo? A gente criou aqui um tipo de nitrato de potássio e água. Tá certo? Eu vou aqui anotar regrinhas importantes, vou até botar em vermelho. regras importantes. Já vai tocar. Regras importantes. Tá certo? Ácidos e bases devem ser proporcionais. E assim por diante. diácido com dibase, triácido com tribase. Beleza? A quantidade de produtos, a quantidade de ácidos e bases vai definir a quantidade de moléculas, moléculas, moléculas e água. Exemplo. monos é igual a H2O, né? I é igual a 2 H2O. É assim que vem, gente. Se aqui fosse um diácido e uma de base, a gente teria um 2 na frente, 2 H2O. Um triácido e uma tribase, 3 H2O. Para indicar que tem 3 moléculas de água, 2 moléculas de água, entenderam? Amanhã não. Quinta-feira a gente vai fazer exemplos de... Muitos exemplos de SAGE, tá certo? A aula de ética, revisão da prova, ela vai ser na segunda, tá certo? Quinta-feira a gente vai dar assunto de sal ainda. Terceiro, ácidos e bases devem ser proporcionados... Qual era a terceira regra? Sim. O cátion, o cátion, o que vem junto com a base, tá certo? sempre irá começar o sal, tá certo? O ânion... ficará em seguida, será o segundo. Então, essas são algumas regrinhas importantes, tá certo? Pra vocês. Eu vou fazer um print, tá? Vejam só. Ácidos e bases devem ser proporcionais àquilo que eu falei, monoácido com monobase, beleza? De ácido com de base, triácido com tribase. Segunda regra, a quantidade de ácidos e bases vai definir a quantidade de moléculas de água. Aqui eu tinha monoácido e monobase, então só tive uma molequinha de água. Se eu tivesse de ácido e de base, teria um 2 aqui na frente, duas moléculas de água. Triácido, tribase, três moléculas de água. Vocês não precisam nem fazer o cálculo na cabeça. Viu o 3 no hidrogênio, viu o 3 no H, já vai ter que ter um 3 na frente do H2O, tá certo? Como eu botei aqui no exemplo, de ácidos e de base. E última regrinha, que é a regra pra começar a escrever o sal. A substância que vem junto com o H, ela será sempre a primeira, porque ela é um cátion. Exemplo aqui, o Na que veio com o H foi o primeiro, e o K que veio com o H foi o primeiro aqui também. Então, quem é a pareia da base, sempre vai começar a substância, o sal. E a pareia do ácido virá em segundo lugar. Então, aqui, a pareia do ácido foi o Cl, veio em segundo lugar. Aqui, a pareia do ácido foi o NO3, veio em segundo lugar. Tá certo? Com essas três regrinhas, vocês matam. Deixa eu fazer um print, que já vai acabar a aula. Acabou. Mas... Não tô conseguindo fazer print, gente. Espera aí, viu? Vixe, como a minha internet tá perdida. Galera, até mais tarde, não vou conseguir fazer chamada, porque não vai dar tempo, mas eu faço pelo vídeo. Acho que dá. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Vou seguir. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.